Russian Car Drift é um simulador de carros que te põe no lugar dos melhores pilotos russos. Com veículos impressionantes, seu objetivo em Russian Car Drift é cruzar a linha de chegada no menor tempo possível e tentar aumentar sua pontuação fazendo drifts de tirar o fôlego. Os controles de Russian Car Drift são praticamente idênticos aos de qualquer outro jogo do gênero. Acelerar e freio tocando os pedais no lado direito da tela, e use as setas na esquerda para guiar. Por ser um jogo focado em Drift, praticamente qualquer cove irá ativar o contador, que só para de contar quando seu carro para de derrapar. Se você conseguir fazer um Drift longo, o multiplicador também aumenta, e é assim que você consegue pontuações incríveis. Cada vitória em Russian Car Drift te dá moedas, que você pode investir em desbloquear novos veículos que você pode usar para melhorar tanto seu tempo quanto sua pontuação. Inscreva-se para receber seu mod favorito, de graça e direto. Tamo juntos. E aí 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 E aí